Bom, gente, então hoje nós começamos a falar de negócios digitais, só lembrando que aconteceu já no capítulo 9 ali, esse capítulo aqui foi concebido pensando em telas grandes, em telas grandes quando a gente pensa em uma tela de computador com uma telinha de celular, a diferença não está apenas em que a gente tem que miniaturizar o que a gente coloca ali, ou redefinir a forma de apresentar a informação em uma tela menor, talvez a principal diferença que a gente tem aí é o fato de que a gente agora tem uma tela menor, o tempo todo na mão da gente, ou no bolso, então isso seguramente afeta também a forma como as empresas vão pensar em como interagir conosco, e muitas vezes elas sabem inclusive onde a gente está a cada momento, imagina até lojas físicas podem começar a pensar, é claro, tem que dar a elas essa informação, mas ao perceber que a gente está passando aqui na frente do shopping, pode nos oferecer uma promoção, uma coisa que é justamente para pessoas que estão nas proximidades do lugar, então tem muita informação desse tipo que a gente não usava antes, né? Tem um aplicativo chamado Google Powerworks, que é um aplicativo de pesquisa do Google, ele meio que paga você para responder algumas pesquisas, ele usa bastante localização, você vê que se você for de um shopping ou de uma farmácia, ele geralmente faz perguntas relacionadas a isso, e aí ele te dá algum crédito que você pode usar na loja do Google. Entendi. É, e às vezes, essas perguntas que ele faz, é um serviço que ele está prestando para algumas dessas lojas? É tipo assim, a última vez que você vai no Pantel, você ganhou um plano, você ficou satisfeito? Entendi. Tá, e são perguntas que ele faz, provavelmente até quando você está passando na frente da Pantel, ou eventualmente até quando você está passando na frente, nas proximidades, uma outra loja de concorrente da Pantel, e eles querem de alguma forma entender o teu, sabem que você passa na frente daquela loja, ou seja, você poderia estar comprando ali ao invés de comprar na outra loja. É, então tem muita coisa, e o simples fato de que, é claro, um computador que está o tempo todo na tua mão, ele torna algum tipo de venda ou de oferta, inclusive alguma oferta que seja assim por impulso, mais adequado em determinado momento. A loja pode saber, por exemplo, que você está na rua, que está andando, e que está um calorão, e que, portanto, de repente, agora é a hora que ofereceu, eventualmente, até um sorvete, de alguém que está ali também nas proximidades. Enfim, tem muita coisa que está mudando e que vai mudar ainda mais, a partir dessa possibilidade de geolocalização e de você estar o tempo todo com o computador na mão. De novo, a gente, quando escreveu isso aqui, a gente estava pensando num computador de mesa, ou, quando muito, um notebook, que, embora seja transportável, ele não está à disposição a todo tempo. Então, inclusive na hora que eu estava fazendo o Kahoot com a outra turma, eu tive até uma questão aqui que eu já fiz um ajuste nela, assim, pensando em que a forma como eu tinha colocado estava muito mais voltada ainda para esse outro momento. De qualquer forma, se a gente for pensar em termos de fundamentos, o que foi pensado com a tela grande continua sendo fundamento com a tela pequena, primeiro porque, de fato, a gente continua uma trajetória, ou seja, a gente não é porque agora a gente está desenvolvendo comércio eletrônico com a tela pequena que a gente joga fora todo o conhecimento que a gente criou antes. Então, tem uma trajetória e, às vezes, o fato de a gente já ter vindo até um determinado ponto não permite que a gente tome novas decisões completamente livre das decisões que a gente já tomou. Então, nesse sentido, todos os desenvolvimentos tecnológicos anteriores acabam sendo importantes. E, além disso, ainda temos o fato de que, de fato, muito do que foi feito para a tela grande continua válido. Estudos aí na comércio eletrônico continuam válidos, mesmo com uma tela pequena. Nós continuamos tendo os mesmos desafios logísticos de fazer uma entrega, de algo comprado pelo celular, que tínhamos quando comprado pelo computador. Enfim, temos também outros desafios relacionados, por exemplo, à segurança de uma compra. Era complicado para alguém decidir fazer uma compra pela internet a partir de um computador de uma loja que a pessoa não conhecia, uma loja que não tinha, vamos dizer, uma contrapartida física. Isso continua acontecendo, quando fazemos as contrapartidas a partir de um telefone celular, por exemplo. Então, acho assim que a gente não perde tempo discutindo aquilo que a gente já discutia com a tela grande, mas vão existir particularidades aqui que não estavam contempladas, que não são novos fundamentos, são fundamentos adicionais. Tem coisas que a gente não prestava atenção aqui atrás e que agora a gente tem que começar a prestar atenção ou porque foi para uma tela pequena ou simplesmente porque a gente mudou até a nossa forma de interagir com a tecnologia. Por exemplo, hoje a gente vê uma influência grande de influenciadores digitais que não existia há 15 anos atrás. Isso aí está relacionado à tela pequena e eu acho que participam de muitos desses influenciadores e eles precisavam estar com uma câmera na mão e uma câmera de mobilidade para poderem fazer, tentar influenciar outros a comprarem aquilo que eles querem vender de alguma forma. E isso não era tão prático, tão viável, um computador de mesa, embora já houvesse, vamos dizer, até a própria ideia do influenciador já seja algo que também tenha uma origem lá atrás. Bom, eu tinha separado aqui algumas questões daquelas de reflexão sobre o capítulo, que eu acho que ele podia começar por elas, antes de fazer o nosso rute, até para dar uma chance daqueles, tem gente que nunca viu a cor de uma estrela ainda nesse semestre, então oportunidade para aqueles que são ou mais, eu não sei se são mais tímidos ou por que motivo se expõem menos, mas aproveitem sempre essas oportunidades de expressar as ideias de vocês, como de fato uma oportunidade de expressar ideias em um ambiente, o ambiente universitário é um ambiente, é um ambiente em que vocês, não dá para dizer que a gente não está sendo julgado, não está sempre julgando e sempre sendo julgado, mas é um ambiente em que as pessoas estão, estamos aqui para aprender. Então é um bom ambiente no qual aprender a se comportar em termos de expressar suas ideias, de defender suas opiniões ou simplesmente emitir uma opinião, para depois poder usar isso aí no ambiente organizacional. A primeira pergunta que eu tinha colocado lá é quais foram os grupos, cada qual com seus próprios interesses, que definiram a cara que a internet tem hoje? O povo está à distância também, se quiser, só abre o microfone, para poder começar essa discussão. Mas quem foram os principais agentes lá para começar? Daniel? Foi, acho que, primeiramente, o exército. Então eu ia dizer, da onde veio o dinheiro do exército. Ele disse bem que, acho que, a minha colaboração sempre com as universidades. Então, da onde veio o conhecimento técnico das universidades. E eu acho que também tinha alguma coisa relacionada com os movimentos de contracultura. Isso, a gente falou ali, movimentos de contracultura, eu chamei até os próprios, os hippies, digamos assim, que tinham uma intenção de fazer com que tecnologias estivessem disponíveis para todo mundo. Então eram movimentos que procuravam ser mais igualitários. E todos eles, de alguma forma, trouxeram um pouquinho do seu entendimento de como deveria ser essa tecnologia para o projeto da internet nos primeiros tempos. Notem, os militares tinham uma preocupação com a segurança do país. E, obviamente, tinha uma preocupação com a segurança dessa rede que fosse ser construída. E, por isso, tinham algumas características de design, características de projeto, que os militares enfatizavam. Os universitários tinham alguns objetivos e, talvez, até compartilhassem lá com os hippies, vão ter a ideia de que gostariam que a internet fosse um ambiente livre, democrático, aberto, gratuito. E isso também fez parte da internet, pelo menos, nos primeiros anos de concepção da internet. E quais são as dificuldades logísticas decorrentes do comércio eletrônico? Vamos lá, diga lá, Washington. Professor, o custo do frete e o estoque, o gerenciamento do estoque. O custo do frete e o gerenciamento do estoque. Então, o gerenciamento do estoque, a gente já podia dizer assim, esse, talvez, uma loja física tivesse igual. Mas, ainda assim, quer dizer, o gerenciamento do estoque para uma loja virtual, comércio eletrônico, é diferente do gerenciamento do estoque para uma loja física, porque, talvez, eu, inclusive, não queira ter todos aqueles itens que eu tenho em uma loja física. A loja física trabalha dentro de uma lógica que os gringos chamariam de just-in-case. Se, por acaso, alguém quiser, eu tenho aqui disponível. Quer dizer, ele está com a prateleira cheia. Tem muito mais coisa no supermercado do que as pessoas vão comprar. É claro, não quer ter produtos que vão ficar encalhados lá. Então, se tem um produto que não vende, eles vão aprendendo. Porque lá não vende, vende pouco, vão trocando por outros produtos que têm um giro maior. Mas, ainda assim, na loja física, a ideia é eu tenho que dar escolhas, porque a pessoa vai comprar algo para levar imediatamente. Na venda eletrônica, a venda é uma venda sobre encomenda. Então, eu não preciso necessariamente ter esses produtos rigorosamente à pronta entrega, já prontinhos. Pode ser que eu tenha as peças para montar o produto. E daí eu não faço com a Dell lá e monto de acordo com as características que o cliente quer. Pode ser que eu tenha uma parte do produto e outra parte eu compre rapidinho ali de um fornecedor que age o suficiente para me entregar e eu me modo que eu consiga despachar para o cliente. O cliente nem sequer perceba que aquela encomenda não era só a encomenda de um produto que já estava pronto, mas era a encomenda de um produto que não tinha sido nem sequer fabricada. Então, tem, 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 seguramente as dificuldades de logística são diferentes aí, né? Mas tem uma característica específica que é aquela característica da última milha. O que que é? O que que é o, vamos dizer assim, o problema ali da última milha no comércio eletrônico? Dica da área. É clara questão do... De quando você vai fazer a entrega, você chega, né? Acho que o professor está falando, é muito fácil você ter uma que comércio em São Paulo apenas corretivo por um custo baixo, mas quando chega do Centro de Distribuição e Coletivo até a porta do cliente, o custo ele é considerável. Isso, porque talvez a parte mais longa do trajeto, por exemplo, trazer lá da fábrica em São Paulo até um centro de distribuição em Curitiba, essa parte longa do trajeto, aquele produto está sendo trazido junto com muitos outros iguais a ele, ou até diferentes dele, mas enfim, está vindo em caminhão. E na hora que eu tenho que levar do centro de distribuição local aqui na cidade até cada um dos clientes, essa entrega é uma entrega individual. E normalmente a gente fala, uma milha aqui, obviamente você pensa, claro, a gente importou o termo dos gringos, que não pensam em quilômetros, pensam em milhas, mas não estamos falando aqui de 1.600 metros, estamos falando aqui desse último trecho, que pode ser um trecho de centenas de metros ou até alguns poucos quilômetros, essa entrega vai ter que ser feita, cada caso vai ser um caso, e a gente tem aí diversos outros problemas que podem acontecer, o entregador pode chegar lá para entregar na sua casa e o centro está em casa e ele tem que levar de volta, tem que vir rotear para uma nova entrega, muitas vezes pode-se usar um software para fazer um roteamento mais inteligente, de fazer com que o entregador consiga ter vários produtos para serem entregues mais ou menos na mesma região, e talvez até estabelecer o roteiro para ser seguido, para que se ganhe um pouco de eficiência, mas ainda assim é bem mais complicado, bem mais complexo esse processo, porque o processo é simplesmente trazer de São Paulo até Curitiba. Então é por isso que muitas vezes o custo desse deslocamento, dessas pequenas distâncias, seja um desafio. não só o deslocamento como onde que eu entrego, como que eu entrego. Nós ainda temos problemas de logística de entrega que precisam ser resolvidos. As pessoas não estão em casa o dia inteiro. Tudo bem que depois da pandemia tem mais gente trabalhando home office, mas ainda assim, muita gente não está à disposição para receber aquele produto. Então nós temos que começar a pensar até em informações ainda assim, quer receber produtos, e a tendência é a gente receber cada vez mais produtos comprados sob encomenda pela internet, porque é fácil comprar. É um clique do mouse e a gente faz uma compra. Por mais que essa entrega seja desafiadora. E na realidade essa entrega só é desafiadora enquanto a gente tem, ou ela é talvez ainda mais desafiadora quando a gente tem poucas entregas para fazer. Mas se for notar hoje, por exemplo, se vocês olharem uma entrega do mercado livre, sendo feita a nossa área competitiva, você vai notar que ele para num prédio e já faz três ou quatro entregas naquele prédio. Daí ele vai para o prédio do lado e também tem entrega. Quer dizer, a logística está ficando uma logística mais próxima de uma logística quase de correio e que não está sendo feita uma entrega só para você. O senhor tinha comentado um problema, que era que, às vezes, por ele fazer a compra na internet, há poucos clientes de comprar, ele também quer uma expectativa de receber rápido. Na realidade, nós somos uma sociedade ansiosa. A gente quer cada vez as coisas que acontecem mais rápido. Não pode ter demorado dois anos para tomar uma decisão de comprar alguma coisa. A hora que a gente clicou e comprou, a gente diz, e aí, cadê? Já chegou? Então, de fato, o fato de ser simples comprar, parece que também vai ser simples a entrega. Nós, aqui no Brasil, sempre tivemos um pouco mais de problema até com isso do que os gringos que inventaram o comércio eletrônico, que foram os primeiros a desenvolveram a internet e tudo. Porque eles simplesmente faziam o que eles faziam. Pegar essas entregas, eles deixaram alguma porta na casa da pessoa. Mas mesmo nos Estados Unidos já não é mais assim. Aparentemente, confiar que deixar na porta da casa de alguém significa que aquela pessoa que vai receber depois não leva em conta o fato de que, da mesma forma que tem o entregador de produtos da Amazon ou da o que quer que seja, tem aquele o cara que está coletando os produtos do vizinho para se beneficiar dele sem ter que pagar por eles. A humanidade, vamos dizer, a humanidade é honesta e desonesta da mesma forma em partes diferentes do mundo. Claro que, às vezes, tem sociedades que são mais ou mais vigilantes ou mais educadas e que os problemas parecem ser menores. Mas eu tive um problema agora, esses últimos dias aí, que o Augusto, meu filho, tinha ido para o casamento de um primo dele nos Estados Unidos. Foi agora, na semana passada. E daí eu, já fazia tempo que eu queria comprar um drone, e daí eu comprei esse drone e mandei a Amazon entregar lá no quarto do, quarto da universidade, lá do meu sobrinho. E ele disse, não, é tranquilo, tio. Lá eles chegam lá e só põem, vão colocando os produtos todos, tem um armário lá, que a Amazon, o filho dos entregadores, só chega lá e apoia lá no lugar certo de cada um. Então, não precisa estar lá nem nada. Eu falei, tem certeza? Eu tenho, só que a certeza dele era. O que ele normalmente compra lá pela internet, talvez seja um item de mais baixo valor. Então, não tem, não precisa ter alguém para receber. Quando chegou o drone lá, a primeira vez chegou o drone, o cara chegou lá com o armário para entregar. Não, não posso receber, eu preciso não. Na verdade, a Amazon tinha mandado para mim, por SMS, me mandaram um código que eu precisava falar aquele código para o entregador lá. E lá nesse lugar deles, lá não tinha nem, assim, desculpa, o entregador, a primeira vez que chegou lá, ele mandou uma mensagem para mim, assim, dizendo, como é que eu acesso esse endereço? Eu só estou acessando aqui esse espaço que é para as entregas, mas é para essas entregas que não exigem mais segurança. Como é que eu faço para falar com você, para você me pegar o... Porque tinha que ser, de fato, tinha que chegar lá e chegar com uma tal assim. ou, obviamente, eu só vi isso aí no dia seguinte, porque a mais imagina que o cara ia me mandar um SMS dos Estados Unidos, né? Obviamente, ele não sabia que eu estava no Brasil, mas, enfim. E é curioso ainda que eles mandam, a própria Amazon manda uma mensagem por e-mail, uma hora antes de fazer a entrega, olha, a entrega vai acontecer dentro da próxima hora, e você tem que passar esse código para o entregador. Aqui a gente até tem, vamos lá no Mercado Livre, quando a gente vai fazer a entrega e tudo, às vezes até tem um código, acho que também, às vezes até uma coisa assim, tipo, mais comida também, às vezes tem um código, mas não é um negócio assim do cara, dizer assim, como é que eu só mando uma hora antes, porque, de certa forma, faz com que a gente tem que virar escravo do celular, né? Eu não sei, ele não diz quando que ele vai entregar, dizer assim, uma hora antes eu mando. Então, quer dizer, eu tenho que ficar 24 horas por dia, eles entregam durante o horário comercial, mas o horário comercial inteiro tem que ficar olhando o tempo todo ali para ver se não mandaram nada. Dica, cara. Eu acho muito interessante o que o Mercado Livre faz, eu acho que a Amazon faz, o mesmo que tem essa opção lá. O Mercado Livre tem a opção de... Entregar num lugar perto da tua casa, né? Sim, tem os postos de entrega do Mercado Livre, e, atrás, são pessoas que trabalham com o Mercado Livre voluntariamente entregando essas coisas. Então, eles deixam ali, aí você comiza uns R$9 no trade, e você vai lá e pega. Então, você veja, essas coisas assim, são, de fato, eles não estão fazendo isso agora lá nos Estados Unidos. Eu até pensei isso que está, porque eles tentavam entregar duas vezes o tal do drone, né? Era um drone de R$890, então, é um brinquedinho, de fato, eles tinham que ter uma preocupação, até porque uma coisa pequena, né? Mas era assim, quando eu comprei, quando eu comprei pelo site, não me falaram nada disso. E eu, a experiência que eu tinha antes com Amazon nos Estados Unidos, o tempo que eu morei lá, era se você comprasse com a televisão daquelas de 50 polegadas, ela ia... Se você não estivesse em casa, eles deixavam a porta da tua casa, né? Você só tinha que torcer para não chover, porque... Mas eles tentavam deixar um lugar lá, mas eles deixavam a porta da tua casa, não estavam nem aí. E, em geral, lá no 2017, 2018, quando eu morri nos Estados Unidos lá, não tinha muita reclamação de roubo, naquela época. Depois, de fato, começou a ver, né? E acho que depois da pandemia, o mundo inteiro ficou meio virado, mas o fato é que... eu percebi assim, o primeiro... A dificuldade que eu gerei para eles, que esse tipo de tentativa foi duas entregas, aí na terceira vez, o que eu falei? Olha, Augusto, eles disseram que eles vão fazer uma última tentativa de entrega amanhã. Não me disseram nada assim, ó, se a gente não conseguir entregar, aí vai ter que pegar no endereço tal na cidade. Não tinha certo, né? De fato, para mim, até seria bom se tivesse uma opção assim, né? Podia ter depois da primeira tentativa de entrega, eu já ia dizer para eles, não, então, segura aí, só me dá o endereço, que ele vai lá, passa lá de Uber e pega isso aí, é mais fácil. Mas não tinha essa opção. Então, em outras palavras, acho que o Mercado Livre está talvez até na frente deles nesse sentido, nesse momento, né? Mas, aí eu falei para o Augusto, faz o seguinte, você tem que estudar para a prova da professora Maria, você pega teu computadorzinho, vai lá para o negócio de manhã, eles vão tentar entregar amanhã, você vai de manhã lá e vai ficar o dia inteiro no lugar lá onde eles chegam para procurar o endereço, que é tal lugar onde tinha o tal armário. Você vai ficar lá sentado, tem duas poltronas, você vai ficar sentado lá. E daí, de fato, a hora que chegou a Amazon lá, ele já ia falar com o cara, mas o cara já ia dizer, não, mas precisa ter um código, não sei o que, para você pegar, senão não vai dar para pegar. Então, eu disse, não, espera aí, então deixa eu tentar falar com o meu pai, ele não conseguiu falar com a minha esposa aqui no Brasil, para pegar o código que eu estava dando aula, mas daí ela conseguiu pegar no meu e-mail, e aí passou para eles, e eles conseguiram concretizar a entrega. Se não, o que que ia acontecer? Eu não sei se eles iam simplesmente devolver e estornar, é provável que fizesse isso, mas olha o custo, né? Quando ele está falando que dá, olha essa última milha, como ela é complicada, né? E quando eu digo que tem muita solução a ser pensada, eu acho que uma delas é essa que a Mercado Livre está explorando aqui, olha, até perto da minha casa, ali no alvo tem uma, né? Mas isso aqui podia ser lá de pontos assim como, será que isso aí não podia ser uma panificadora do bairro? Um, sei lá, um posto de gasolina, né? Mas é mais ou menos assim, porque tem um que eu usava, que era uma loja de informática, mas era simplesmente um lugar que, às vezes, para a loja pode ser interessante, porque vai, bom, eles devem ganhar, ou eles ganham alguma coisa da Amazon, e pode ser que em alguns casos, eles até digam assim, além de ganhar alguma coisa da Amazon, eu torno o meu negócio visível para mais gente, porque as pessoas vão perceber que existe essa loja, algo que elas talvez nunca tivessem percebido, né? Mas tem muito mais coisa que dá para fazer, por exemplo, dá para se pensar também em, talvez em caixas de, quase não se fossem caixas de correio, né? Mas uma caixa de entrega que não é violável, entende? Então, o entregador pode chegar até para produtos relativos de graça, ele consegue colocar ali para dentro, colocar para dentro que consegue, claro, não é uma televisão, né? Mas consegue colocar e ninguém consegue tirá-la ali dentro. Enfim, acho que tem espaço para se pensar isso, tem espaço para se pensar em, enfim, talvez melhorar, inclusive, o grau de comunicação, e dizer assim, ai, em que horas você está em casa? Amanhã você vai estar em casa, no horário do almoço, nesse horário que nós vamos passar, vai aumentando a complexidade da logística, mas ao mesmo tempo vai tornando viável, e talvez aumenta a complexidade de um lado, mas evita que você tenha que fazer três viagens para tentar ver se a pessoa está em casa, né? Então, essas aqui são as questões lá de última milha, acho que é um problema ainda que nós vamos ter por muito tempo com esses produtos físicos que precisam ser entregues, né? E principalmente se for um produto de valor que você não possa simplesmente deixar no lugar. Tem coisas que a pessoa vai dizer assim, ah, tira por cima do muro aí que eu pego depois, né? Mas tem muita coisa que não, né? Aqui está relacionada a sensação de insegurança experimentada pelos clientes relativamente ao comércio eletrônico. Eu estou anotando as estrelas aqui, tá gente? Pô, a distância não está vendo, mas eu estou anotando quem comentou alguma coisa já. Por que a gente tem insegurança em compras eletrônicas? Diga lá, Oxi. Vou te dar um exemplo. Eu, geralmente, faço bastante compras online. Eu tenho medo de vazar dados. É um caso, esse é o principal problema que o texto menciona. Mas falta de segurança ao realizar compras pelo medo de seus dados vazarem, por causa de cartões de crédito, de algo assim. É, então nós temos ainda esse medo de dados de cartão de crédito vazarem, né? Temos o medo de, de repente, de comprar, pagar e não receber. Né? Por que que a gente tem mais medo, no caso, uma loja virtual do que uma loja física? Porque a loja física, ela sempre tem aquela sensação de, eu tenho, primeiro, quando você vai comprar lá, você paga e já sai com o produto. Né? Então, esse é aquele negócio, eu não tenho pago enquanto você não me entregava o produto na mão, né? Eu já tenho essa segurança. Mas ainda assim, mesmo que você, que, 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 você não vai receber imediatamente, você ainda sabe, tem um dado, eu posso ir reclamar. E olhando uma coisa que me impressionou bastante, assim, a, eu tinha, acho que a idade, você, eu olhando uma vez que uma pessoa, assim, comprou uma máquina de lavar, ali naquela loja, que até hoje tem, não sei se é uma das que tem hoje, mas tem na Maichal Loddy, dessas mágicas, eletrodomésticos, e a pessoa comprou uma máquina de lavar, e daí depois a máquina estava com problemas, porque ela tentou resolver com a loja, não conseguiu, a pessoa não teve dúvida, ela trouxe a máquina até a frente da loja, tocou o querosene em cima, chamou a televisão, tocou fogo, e ainda desmontou a máquina paulada, na frente da loja, quer dizer, obviamente, perdeu o produto, mas ficou com aquela sensação, assim, de devolver para a loja o mau serviço que ela me emprestou, pelo menos outras pessoas vão lembrar disso aqui, e não vão comprar dessa loja. O fato de você saber, assim, que uma loja que tem uma marca zelar, vai se preocupar por zelar por essa marca, faz com que você tenha mais confiança em comprar daquela marca, do que de uma que você nunca viu, né, mesmo que ela tenha que comprar pela internet, em geral, as pessoas procuram comprar de lojas que elas conhecem, se for uma loja que tem uma contrapartida física, talvez isso ainda dê mais segurança para as pessoas, mas pelo menos uma loja que ela conheça e saiba que, não sei, que está aí há algum tempo, que tem uma reputação, e que, portanto, não vai querer, vamos dizer, deixar o cliente na mão, porque sabe que isso vai acabar se refletindo em reclamações que podem, de alguma forma, arranhar a marca da loja. De que modo a internet facilita a compreensão da real demanda pelo fabricante? Alguém que não tem ainda, não tem a Guerra do Estrela ainda hoje? Vai lá, Isabela. Ah, não, Isabela, não sei se ela quer, só vi que ela está participando, acho que a Isabela caiu já umas duas vezes, mas, Alexandre, diga lá. Oi, professor. Bom, acho que aquele exemplo do jogo da cerveja, ele fala bastante sobre isso. Então, com essa conexão, o fabricante, que em casa é a empresa, ele pode ter acesso diretamente ao cliente, saber o que o cliente precisa. E aí, isso facilita ele a ter uma visão melhor dos clientes dele, poder se planejar melhor no futuro também. É, sem dúvida. É bem isso, eu queria dizer isso aí. Vocês têm que, não precisam nem ter lido o capítulo agora, ter jogado o jogo da cerveja, ou melhor, jogado o jogo da cerveja, mas, principalmente, lido o verso do Adel, na entrevista com a Michael Adel, porque o que acontece aqui é, justamente, quem está vendendo pela internet, não precisa nem ser necessariamente o fabricante, às vezes não é o fabricante, às vezes ainda é um distribuidor, alguém que compra do fabricante, mas, sem dúvida nenhuma, você achata aquela cadeia de suprimentos, você não precisa ter uma loja de varejo aqui, que depois, não precisa ter muitos elos entre o fabricante, pode ser o fabricante vendendo direto, ou pode ser alguém que compra do fabricante vendendo direto, e, portanto, entendendo mais claramente o que, de fato, está sendo consumido pelo cliente final, pelo consumidor. De que modo as empresas podem aumentar as chances de ocorrência de compras por impulso ao utilizar a internet? Pense aqui, normalmente, quando vai no supermercado, a compra por impulso no supermercado é sempre aquele sonival, você está bem na altura do olho da gente, um pouco, pouco, mas, do meu olho não, mas, enfim, está ali na saída, do lado caixa, assim, na altura da mão, para a gente pegar, na hora que já comprou tudo, lá para trás, eu estava vendo as coisas, eu estava consultando o preço e tudo, na hora que você pega aquele sonival, você não vai olhar o preço do sonival, você só pega ele, e eu posso garantir, deve ser um dos itens de maior valor, valor agregado, em termos de valor agregado, para quem está vendendo, ele tem uma boa margem de ganho, ele sabe que é uma compra que você está comprando, lá no momento que você já terminou a sua compra, então, ele é quase que um troféu para você ter passado pelo esforço de fazer a compra, aquilo é uma venda de impulso, obviamente, a internet não permite esse tipo de venda de impulso, mas ela permite algum outro tipo de venda de impulso? Oi? Tem alguém lá que fala, vamos pegar o Nath, vai lá Nath. Professor, as empresas na internet, elas propiciam esse tipo de venda por impulso, analisando as compras que o usuário já fez, e fazendo com que essas compras, esses itens que o usuário comprou, ou deseja comprar, ou que ele tem pesquisado, apareçam primeiramente na sua página, na sua homepage, da loja. Então, uma das formas aí de a gente conseguir fazer venda de impulso é reformatar completamente a loja, digamos assim, é transformar a loja para aquele cliente, de modo que apareça na frente dos olhos dele aquilo que ele dá mais propê do seu comprar. Essa é uma forma de venda de impulso. Tem outras coisas, nós já comentamos aqui, por exemplo, se eu estou agora com o meu computador no bolso, ou na mão, e eu passo na frente da loja, a loja pode, sabendo o que eu estou passando na frente, me mandar uma promoção que só vale naquela hora, se eu entrar na loja naquela hora. Diga. Eu não sei o que eu estou falando disso, mas eles vão ficar de novo, é, produtos, uma promoção, ou seja, não dizer que você quer comprar um livro, ele fala assim, ah, mas tem esse outro livro, aquele seu produto, você pode comprar junto, e ainda te dá uns pontos, você acaba de comprar um pouco mais, mesmo que eu vou fazer só um livro inicial. Normalmente, isso é uma venda casada, né, mas em geral, a intenção da venda casada é ter obrigado para comprar uma coisa, quando você já está comprando outra. Não é problema, a gente fala, ah, uma venda casada, existe legislação que impede você fazer a venda casada, porque o seu objetivo, olha, só tem que deixar de comprar isso, sem comprar aquilo. Por exemplo, só pode comprar Coca-Cola se levar junto a Kaiser, que a Kaiser era da Coca-Cola, essa era a lógica da venda casada, mas de fato, eles podem fazer uma outra, um outro tipo de venda casada, que não é uma venda casada de te obrigar a comprar uma coisa, porque você já comprou outra, é de perceber que você já comprou aquilo, você talvez também precise de algum pouco. Na loja física, a gente procura fazer isso, colocar itens que, em geral, seriam comprados juntos, a gente já procura ou colocar juntos, para facilitar a vida do cliente, ou separados, para dificultar a vida do cliente. Tudo depende, o que eu quero fazer agora? Eu quero que fique fácil de ele comprar exatamente o que ele quer, porque daí ele entra ali, compra aquilo e vai embora, ou eu quero que ele tenha uma certa dificuldade para encontrar o que ele quer, e daí ele até vai comprar o que ele quer, mas vai perceber outras coisas, também vai comprar outras coisas. De novo, o dilema do gerente do supermercado, ele vai colocar tudo o que está relacionado ao churrasco junto, ou vai ter a carne ficando no canto, o sal grosso no outro, o espirinho no outro, e o carvão no outro. A decisão é uma lição humana, de se ele quer facilitar a venda do produto e garantir que a pessoa não vai esquecer o item deles, ou se ele quer dificultar, um pouco, sabendo que o cliente já foi lá para comprar aqueles itens, dificultar, porque aquela compra acontece de uma forma muito direta, para talvez conseguir vender algumas outras coisas também. É isso aí. Eu tenho muita lógica que a pessoa faz, quando a pessoa não é uma noção, dura muito tempo, só que eles vejam ali, vai acabar em tantos dias, tantas horas, tantas horas, assim, grande ano do topo. E é uma forma da pessoa de te motivar, a decisões no tempo sempre são uma forma, porque nós somos psicologicamente frágeis com relação a isso. Se você for pensar bem, se você for pensar de uma forma mais racional, você vai dizer assim, olha, não tem nenhum motivo para esses caras estarem vendendo por 10 reais agora, e só porque virou o relógio virar 15. Você pode pensar, tem duas coisas, ou eles vão vender por 10 reais agora, na hora que virar 15, eles vão ficar um tempo bom sem vender, porque todo mundo vai lembrar, poxa, lá atrás era 10, e daqui a pouco eles fazem uma outra promoção dessas. Ou você vai pensar, assim que terminar essa promoção, eu já vou jogar outra na sequência, e vai ser sempre, é sempre 10, mas é para eu achar que é 15. O que na internet fica mais fácil de fazer, porque como você não está entrando o tempo todo naquela loja, você, então você só, o Estado fez aquela promoção naquele momento para você, até em função de algum outro gatilho, tem algum outro motivo para acreditar que você precisa daquela promoção para levar agora, de repente para você tem a promoção para o outro cara, ele não tem porque, ele já sabe que ou vai comprar de qualquer jeito, ou que não vai comprar de jeito nenhum. Então você não vai comprar de qualquer jeito, deixa ele comprar pelo preço que está lá na etiqueta. Se ele não vai comprar por preço nenhum, não faz sentido ficar oferecendo desconto em algo que só vai gerar um ruído, que vai até, ele vai olhar para aquilo, vai dizer, não, vai sair lá. Tá. Vamos lá. De que modo o custo de transporte foi afetado pelo advento da internet no caso de produtos e serviços de informação? Vai lá, alguém que não respondeu ainda. o que é o produto de informação antes? Qual que é a diferença entre o produto de informação e um produto físico? O produto de informação é um produto que pode ser digitalizado. Isso aqui já vai nos ajudar aqui com, já tem uma outra pergunta ali, quais são as qualidades mágicas de que dispõem os produtos de informação que os tornam tão ajustados à internet? Se ele pode ser digitalizado, ele pode ser, vou colocar aqui entre aspas, teletransportado. pode estar em qualquer lugar, a qualquer hora. Se pagar, está disponível. Independentemente de, não tem mais custo logístico de entrega. Aliás, não tem custo logístico de estocagem também. Então, essas propriedades mágicas do produto de informação são que mudam completamente a loja. Uma loja de livros tradicional, livro na sua, vamos dizer, no seu, como eu diria assim, no seu formato físico, tradicional, ela exige, você tem um espaço físico para alugar esses livros, exige que tenha alguém lá, desde a loja rápida de manhã até o fim da tarde lá, sentado lá para cobrar o pagamento pelos livros que foram comprados e impedir que alguém simplesmente leve os livros como se fossem cortesia, enfim, tem toda uma loja. A hora que eu transformo esse livro num produto de informação, nota, ele já era um produto de informação, mas ele era um produto de informação numa plataforma física. A hora que eu tenho um produto de informação numa plataforma eletrônica, todos esses custos que eu tinha, eles desaparecem. O que me permite, inclusive, que uma livraria eletrônica possa ter, ao invés de ter centenas ou milhares de títulos, ele pode ter milhões de títulos. porque não custa nada ter um título a mais na prateleira virtual. Você pode até me dizer que custa, porque nós vamos ver lá o banco de dados, tem um custo de manter cada registro lá dentro. Assim, mas é migalhas de centavos comparado com você ter um livro físico na prateleira, esse livro físico ele precisou ser transportado até ali, ele precisou ser impresso, precisou ser transportado, ele vai ocupar aquele espaço ali, tem uma fração daquele aluguel, daquele espaço, enquanto ele estiver ali ele está incorrendo nesse custo, ele tem uma série de custos ali no banco físico. Então, produtos virtuais ou virtualizáveis tem uma vantagem muito grande quando a gente tem a construção de negócios eletrônicos. E aí, a gente pode até pensar o seguinte, a gente pode avançar nessa, às vezes ele não consegue virtualizar um produto, ou pelo menos não consegue virtualizar ele inteiro, mas a gente pode virtualizar partes do outro, a gente pode, às vezes, virtualizar o processo de produção, parte dele. Em alguns casos, é quase como se a gente virtualizasse o produto. Por exemplo, se você quiser comprar um buquê de flores para ser entregue para alguém em Paris, isso é bem chique assim, você não precisa fazer uma operação de guerra para comprar esse buquê de flores aqui e garantir que ele chegue fresco lá em Paris daqui a domingo, o tempo que vai demorar para chegar daqui a lá vai ser um dia, daqui a 24 horas. Você pode, eu não consigo teletransportar as flores fisicamente, mas eu consigo teletransportar a informação de que eu quero flores lá, entregues para alguém lá. E daí, eu posso comprar essas flores para uma floricultura aqui em Curitiba e ter elas, digamos assim, re-transformadas em algo físico por alguém do outro lado. Por exemplo, o que vai fluir daqui até Paris vão ser alguns bits, um e-mail ou, enfim, alguma comunicação eletrônica. E aí, alguém lá pode fazer exatamente a mesma coisa com o buquê de 12 rosas vermelhas, é isso que vai ser entregue para a pessoa lá. Quer dizer, no fim das contas, notem, a gente virtualizou o processo de... esse processo de entregar essas flores lá. Não são flores que saem daqui e vão até lá. É uma informação que sai daqui e vai até uma parte do caminho e daí é convertido no que tem que ser entregue. Pense o quanto isso aí pode ser feito nos mais diversos produtos e... dá para a gente pensar às vezes, realmente não posso, tem coisa que é tijolo para continuar sendo tijolo. Mas... às vezes, justamente você pode dizer, mas eu preciso que o tijolo saia daqui e vá até lá ou essa parte que é tijolo eu posso fazer com o que aconteça já lá do outro lado para não ter toda essa distribuição. De fato, tem muita coisa que pode acontecer em termos de pensar esses produtos de informação e pensar produtos que não são aparentemente de informação um buquê de rosas não é um produto de informação. Ou não era para ser. Mas ele virou, pelo menos empático. Eu consegui garantir que essas rosas sejam entregues lá do outro lado sem fazer com que elas tenham sido ser transportadas daqui até lá. quando eu fui fazer o meu doutorado eu queria fazer o doutorado sobre virtualização de produção do que quer que fosse e o meu argumento era esse de que nós vivíamos num mundo em que finalmente as tecnologias permitiam que a gente repensasse processos partes de produtos e tudo de um modo que não precisava ser tudo físico e isso ia mudar muito a indústria do mundo. Eu acabei depois até comecei a trabalhar com isso aí e depois acabei indo em uma direção diferente mas até hoje acho que isso aí é uma área que merece não precisa de muita investigação porque é uma coisa relativamente óbvia que dá para fazer em alguns aspectos mas merece que alguém pare e pense dentro dos processos das empresas eu preciso transformar isso aqui em eu preciso fazer esse tijolo aqui ou esse tijolo e principalmente se o tijolo é a parte mais é uma parte que é meio commodity do processo inteiro ou o tijolo eu posso agregar em outro lugar e fazer aqui só a parte de informação que eu posso transferir para onde for o que são leilões reversos e para que tipo de produtos eles são mais indicados por acaso quando o cliente oferece um preço porque ele quer um produto que ele quer um pouco mais barato por exemplo do que o preço normal então ele diz lá olha tem plataformas que fazem isso tipo o 99 tem a modalidade de um que você fica negociando com o motorista padrão só que ele pode pedir um preço menor e algum motorista pode aceitar esse preço de fazer viagem sim é bem essa ideia a ideia do leilão reverso é mais ou menos você faz isso aqui por quanto ele é muito útil para empresas por exemplo comprarem comprarem matérias-primas ou comprarem módulos que elas precisam de fornecedores que são levados a participar desse leilão ao contrário quem faz por menos a indústria de uma forma geral usa isso aqui o governo brasileiro usa muito um leilão reverso aquele compras.net que é um site de o governo órgão público para fazer compras para comprar alguma coisa é sempre muito complicado obviamente eles não querem que o agente público pegue o dinheiro público e saia comprando coisas por um preço maior do que do que devia para ficar a concluição a ideia é evitar que o funcionário público seja desonesto com o dinheiro da sociedade e aí uma das formas de tentar resolver isso é justamente criar leilões eletrônicos o que é o contrário eu vou dizer eu vou dizer que eu seja aqui o responsável pelo departamento de informática nós precisamos montar mais um laboratório desse precisamos comprar aqui sei lá 20 computadores o que eu vou fazer eu vou dizer eu vou definir as investigações que a gente precisa e aí o governo vai colocar lá nessa plataforma e as empresas vão poder oferecer seus lances quem fizer por menos vende infelizmente não acaba sendo um processo que embora evite ou reduza a possibilidade de corrupção no processo acaba sendo um processo meio engessado às vezes eu digo assim eu quero computador dependendo de como especificar esse computador periga a gente comprar lá e chegar aqui um adiabalos eu quero dizer não pela especificação que você me disse aqui eu não tive que fazer o que é um defina computador mas enfim o que é e como funciona o EDI Electronic Data Interchange empresa industrial adora usar a EDI quando ela precisa interagir trocar informações digitais com outra empresa que tem sistema diferente do dela se as empresas tivessem o mesmo sistema ela podia até dizer vou conectar o meu e o teu vou conectar os nossos bancos de dados e está resolvido o primeiro até que conectar o banco de dados já envolve um nível de coordenação e de cooperação que nem sempre as empresas querem ter as empresas querem dizer não o que nós vamos fazer aqui vamos usar o mesmo protocolo vamos usar o EDI e aí esse protocolo vai permitir que eu mande meus pedidos para você você vai receber não tem dúvida porque é protocolo fechado se chegou do lado de lá a mensagem voltou um acknowledge voltou uma confirmação de que foi interpretado corretamente aquele pedaço de informação que eu mandei a coisa fica bem amarrada então não dá para depois alguém dizer mandei um e-mail para você pedindo 50 unidades você me mandou 500 as vezes mandei mandei uma anotação entendi errado a letra o que quer que seja mandei um pedido depois mandei o reforço daquele pedido você me mandou duas vezes teve aquele tal do efeito do pedido fantasma que ele falou na prova da cerveja quando você já pediu você continuou com aquela necessidade você tende a fazer um segundo pedido na verdade você estava querendo reforçar o pedido mas interpretado pelo outro pedido tudo isso com o EDI acaba porque são mensagens são 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 os trends de texto mas muito bem formatadas que não permitem ambiguidade você pediu é o que ele vai interpretar lá e tem a vantagem de que os sistemas não precisam ser não precisam ser similares mas basta você definir esse protocolo e o protocolo EDI é um protocolo bem definido muito utilizado na indústria para empresas trocarem informações de compra venda nível de estoque que quer que seja com seus fornecedores e clientes para tentar garantir uma operação melhor e por fim o principal é cada vez mais necessário pensar globalmente ainda que para agir localmente as vezes nem vai por exemplo penso o seguinte esse drone que eu comprei lá nos Estados Unidos eu podia ter comprado aqui na Sete acho que deve ter uma loja não sei se aqui é onde que vem isso aí alguém o preço que eles tem lá eu nunca vou ter aqui porque o governo toca 50% do imposto sei lá não tenho ideia de qual é o preço ou do na realidade não é nem o exemplo que eu vi eu estava pensando por exemplo nas livrarias se por exemplo a Amazon fosse organizado nos Estados Unidos e o sei lá o o o o o o mas sabe que ele afeta hoje ele afeta pelo seguinte eu só posso comprar aqui mas eu consigo ver o que eles estão vendendo lá né tá então mesmo que eu só pudesse comprar drone aqui ver o preço do drone lá no mínimo faz eu chegar para a loja aqui e dizer que cara né é não consigo comprar por esse mercado lá é muito mais barato nesse caso de fato aqui uma parte muito grande é imposto ele vai dizer eu não posso não tem nada que eu posso fazer senão acabei com o meu lucro né só para que o governo não possa ter o dele mas isso pode fazer inclusive inibir a minha compra por exemplo eu não comprei fazia seis meses já que eu queria comprar esse drone né não comprei porque disse ah eu vou comprar a hora que eu eventualmente fizer uma viagem porque isso aí não dá para comprar no Brasil né é quer dizer dá dá vou pagar dois tá e principalmente considerando que aí eu estou fazendo um negócio eu estava brincando com o Augusto que se ele foi para o casamento do primo mas se ele tivesse assim um fim de semana à toa aqui e eu dissesse para até lá buscar esse drone e volta né passagem de ida volta três dias de hotel lá e mais o drone lá custava mais barato de comprar aqui né tudo bem ele vai dizer pô mas o esforço de ir lá na idade de vocês não tem esforço nenhum vai dormindo vai assistindo o filme no caminho enfim tem coisas que tem como vender online tem como vender fisicamente só que a pessoa que vai vender online ela está competindo com as outras pessoas que também estão vendendo online então ela não pode só considerar o preço da região ela vai considerar o preço médio por exemplo no Brasil sim por exemplo você tem a livraria geralmente você tem o site da editora que vende os livros tem a livraria da editora que vende os livros mais baratos porque eles vendem pela internet aí tem as livrarias particulares em um lugar em outro eles vendem mais caro só que a pessoa porque ela está concorrendo com as outras livrarias locais só que no comércio da internet como a pessoa não faz questão de receber na hora ela sabe que vai decorar ela geralmente vai procurar o preço menor vai concorrer com pessoas de outros lugares é mas eu diria quando eu digo que tem que pensar globalmente e agir globalmente mesmo para o dono da livraria local ele tem que estar o tempo todo pensando o seguinte de que forma a venda online está afetando ou vai afetar o negócio dele quem tem uma livraria física hoje eu acho que já percebeu há algum tempo que já não vai vender livro tem que vender café transforma a livraria quase que numa biblioteca em que as pessoas vão lá claro a pessoa não vai lá para comprar o livro mas ela tem que ter o ambiente que ela pode chegar lá e ler uma parte do livro ali até para decidir se ela quer comprar ou não enfim vocês forem notar que as livrarias de hoje estão indo nessa direção a não ser que seja o cego o cego ainda continua naquela lógica de entrar lá um monte de prateleira empoeirada nossa professor um negócio que é bem interessante também até o cego ele está sendo meio apertado aqui de site que é um cego virtual que é tipo um cego online assim tal mas é que o cego virtual é na verdade só o cego é tipo um adiante eu acho que o cego o cego físico faz um tempo que eu não vou num cego eu acho que ele sofre ele tem sempre pelo menos o mesmo problema na livraria física ele poderia de novo ser assim olha ele é um negócio meio alternativo não é um negócio de quem tem um cego é alguém que gosta de gosta de livros e não quer não acha que ele vai deixar ninguém milionário mas ele tem aquele negócio dele lá talvez fazer uma transformar num ambiente agradável onde as pessoas possam ir lá e ler já que os livros já estão lá esses livros já estão amortizados de outros tempos é cego então o que ele vender de livro é lucro mas se ele conseguir vender um café vender um lanche talvez seja por aí que ele vai ganhar dinheiro hoje em dia e isso tem a ver com o tal do precisa pensar globalmente e agir localmente porque o que está acontecendo globalmente afeta a forma como o local também vai poder funcionar esse comentário de transformar um livro em uma lanchonete o Fer, ver se o que aconteceu se eu estava no mapa do CFC você viu que me chamar atenção e daí eu vi que foi um lugar e aí tinha uma lanchonetezinha assim que a gente comenta parece que tinha mais público lá pela lanchonetezinha pelos livros porque é um negócio digamos é um negócio que a gente não sabe exatamente ainda para onde que ele vai esse negócio vai continuar existindo provavelmente ele não vai mas ele tem que estar de ser viabilizado com alguma outra coisa porque se for só ele ele ficou um negócio de cauda longa vai aparecer um cliente ou outro aqui que vai chegar lá pelo motivo que for por nostalgia ou até por pragmatismo olha se eu quiser comprar isso aqui na Amazon não custa tanto mas deixa eu ver se por acaso alguém sei lá não sei como estava barato mas é um negócio que está mudando e está mudando porque o mundo mudou né joia